O mundo sofreu com perdas sucessivas na produção de grãos básicos para alimentação humana e animal. Num momento de forte aumento de consumo. E o resultado não poderia ter sido outro. Queda brutal nas reservas estratégicas globais. Os preços de milho, trigo, soja, farelo e óleo em disparada. Isso começou lá em 2018, com quebra da safra de milho no Brasil. Chegou a 2019, com os Estados Unidos sofrendo a maior perda de produção de soja de todos os tempos. Continuou em 2020, com a retomada das compras da China, depois de quase dois anos em guerra comercial com os americanos. Foi para 2021, quando o Brasil sofreu mais uma gigantesca perda na sua produção de milho. Em 2022, quando parecia que nada mais podia dar errado, a maior produção de soja do mundo, a do Brasil, foi para a lona com a seca. Rússia e Ucrânia iniciaram uma guerra, colocando em risco o abastecimento mundial de milho e trigo. E a produção dos Estados Unidos ficou longe do esperado. Para tentar conter consumo, os preços das commodities agrícolas explodiram, rompendo recordes ou chegando bem perto disso. Incentivando os produtores a assumirem riscos e investirem pesado no campo para produzir alimento. E mais uma vez, é o setor que vai pagar a conta. O que leva a Rural Business a fazer este alerta é um motivo bem simples. Como única agência independente e provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, livre para falar a verdade a seus assinantes, pela não interferência de compradores ou vendedores no conteúdo que produz, não podemos fechar os olhos para tudo o que está acontecendo e dizer a você que confia em nosso trabalho, que nada do que valia ontem, vale mais hoje. Que a situação se inverteu e que aquela crise na oferta de alimento que levou os preços ao espaço foi revertida. Não, meu amigo, não foi. E é isso que vamos te mostrar para que você fique muito preparado para as surpresas que podem vir pela frente e não seja iludido por informações tendenciosas e especulativas distribuídas na mídia gratuita por quem tem pesados interesses neste jogo. Só que antes precisamos que conheça pelo menos uma parte da história. Em meados de 2022, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, promoveu uma jogada de mestre, criando uma história de corredor de exportação da Ucrânia para desviar o foco da mídia. O objetivo era dizer que mesmo em guerra e com portos sitiados pela Rússia, a Ucrânia conseguiria exportar todo o grão que lá estava retido e que isso seria a salvação da fome do mundo. Desde então, a Rural Business alerta seus assinantes que a manobra não tinha como objetivo maior nada de humanitário. Que a ordem era derrubar os preços dos alimentos para favorecer grandes corporações e governos com o alívio da inflação. Afinal, quem com mais de 10 anos de idade poderia acreditar que algum país em guerra cederia o seu bem maior, que é comida, ao inimigo para que ele conduzisse exportação e trouxesse dinheiro para dentro do país para, quem sabe, investir em armas? Quem? Bem, a mídia gratuita, boa parte conduzida por um cheque gordo que chega via departamento comercial, vendeu esta ideia e a transformou numa verdade indiscutível, mesmo com dirigentes da ONU afirmando que tudo que a Rural Business disse era verdade. O circo montado em torno do corredor de exportação da Ucrânia tinha como objetivo maior baratear os custos dos alimentos. Uma matéria divulgada pelo UOL no dia 17 de março diz bem por que tudo aconteceu. Até que ponto funcionou o acordo de grãos Ucrânia-Rússia? A matéria cita que o secretário-geral da ONU, António Guterres, teria afirmado no início de março que o pacto contribuiu para reduzir o custo global dos alimentos, proporcionando alívio crítico. Um pouco mais além, está escrito o seguinte, Grãos para os ricos? Uma crítica persistente à iniciativa para os grãos é que as nações mais ricas, inclusive várias da União Europeia, receberam mais cereais ucranianos após o bloqueio do que as de regiões mais pobres. Mosley confirma essa acusação, porém muito do que foi exportado através da iniciativa era milho, não trigo. Além disso, a principal meta do acordo seria seu impacto nos mercados internacionais de cereais, mais do que o fluxo a partir da Ucrânia em si. O mais importante é os grãos entrarem no mercado, isso mais o aplacamento dos medos, exerce pressão negativa sobre os preços, para o benefício de todos, mas sobretudo dos países mais pobres, mais inseguros do ponto de vista alimentar, que não são importadores líquidos. Mosley é ninguém menos que o William Mosley, membro do painel da ONU de peritos de alto nível em segurança alimentar e nutrição, para o qual, veja bem, o mais importante é os grãos entrarem no mercado, já que a principal meta do acordo seria seu impacto nos mercados internacionais de cereais, mais do que o fluxo a partir da Ucrânia em si. As narrativas continuam, parece que ainda há espaço para enganar a população, já que a ordem é insistir na ideia de que a Ucrânia teria capacidade para salvar o mundo da fome. Em matéria anunciando a renovação do acordo no último mês de março de 2023, a agência de notícias Reuters diz o seguinte. Acordo de grãos com a Ucrânia no Mar Negro é estendido por pelo menos 60 dias. A iniciativa de grãos no Mar Negro, juntamente com o Memorando de Entendimento sobre a promoção de produtos alimentícios e fertilizantes russos nos mercados mundiais, são essenciais para a segurança alimentar global, especialmente para os países em desenvolvimento, disse o porta-voz da ONU em comunicado. A Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores globais de commodities alimentares e a Rússia também é um dos principais exportadores de fertilizantes. A Rural Business lembra que a afirmação feita pela Reuters de que Rússia e Ucrânia são os principais fornecedores globais de commodities alimentares é uma tremenda mentira. Nada mais é que a sequência de uma narrativa que visa jogar os holofotes para um lado, enquanto se costura a cor dos bem menos humanitários de outro. Sabe-se hoje que os principais destinos das remessas de grãos que partiram da Ucrânia tiveram como destino a China, Itália, Espanha, Turquia e Holanda. Consegue ver algum país pobre e com graves problemas de fome nessa lista? E como não bastasse tanta especulação, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês USGA, continua insistindo que a Ucrânia vai conseguir exportar muito milho nesta safra que estamos hoje, a de 2022-23. Na verdade, só 5,5% menos que na temporada anterior. Dá pra acreditar? Em julho de 2022, veja acompanhando o gráfico, o USGA dizia que seria possível aos ucranianos exportarem somente 9 milhões de toneladas de milho nesta temporada 2022-23. Um dos motivos que levou os preços a explodirem. Afinal, estava aí o quarto colocado numa lista que praticamente só tem quatro nomes. A lista de maiores exportadores de milho do planeta, que começa hoje com o Brasil, passa pelos Estados Unidos, chega à Argentina e fecha 85% do comércio internacional de milho do mundo com a Ucrânia. E temos que confessar, pra Rural Business, o USGA não teria coragem de continuar aumentando este número. Só que estávamos enganados. Volte ao gráfico. Veja o que aconteceu no último dia 11 de abril. Pela oitava vez em nove meses, o USGA ampliou sua expectativa de exportação de milho pela Ucrânia, indicando agora que será possível ao país exportar 25,5 milhões de toneladas nesta safra. Aumento básico de 183% no intervalo analisado. Isso significa que em plena guerra e sem ter a menor ideia do que vai acontecer amanhã, sobretudo quanto terá condições de produzir, a Ucrânia vai vender mais de 94% de todo o milho que colheu nesta safra ao exterior. Isso mesmo que você ouviu, 94%. E deixar dentro do país, para alimentar sua população, as menores reservas dos últimos nove anos. Em meio a isso, o setor produtivo padece com a queda brutal nos preços da sua produção. O valor médio praticado pela soja já está abaixo de R$ 140,00, como pode ver pela torre laranja lá em cima no gráfico. Hoje se paga em média R$ 139,80 no Brasil pela saca. Menor cotação desde 2020. Algo que já deixa um rombo de 20,5% se comparado aos registros de um ano atrás. Quase R$ 36,00 a menos no bolso dos produtores. E detalhe, esta é a soja mais cara da história, cultivada a peso de ouro. No milho a mesma coisa. Veja que depois de viver dois anos seguidos com o milho valendo em média mais de R$ 85,00 nessa época do ano, os produtores brasileiros estão sendo forçados a negociar sua produção no mercado disponível por R$ 72,85, o que significa 14,5% menos que em 2022. Para a entrega na safrinha, as indicações são ainda menores, mesmo tendo a nova produção os maiores custos de todos os tempos. Olhando para tal cenário, os mais leigos podem pensar que o que está sendo visto pelo setor rural é um ajuste natural de mercado. Que a ONU não tem nada com isso. Que não houve manipulação alguma. E que os preços das commodities agrícolas caíram em razão de um aumento dos estoques mundiais. Certo? Não, meu amigo. Errado. O que vimos acontecer pode ter sido um tiro no próprio pé. E é este o alerta que a Rural Business quer te dar. O mundo vai pisar na nova safra 2023-2024 no limite, dependendo por completo do clima. Qualquer ameaça à nova produção de grãos do planeta poderá gerar caos no abastecimento de comida. E te convidamos a acompanhar a análise de mercado que a Rural Business vai apresentar nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Mostrando em detalhes o que está para acontecer. Veja se sua assinatura lhe garante o direito a este conteúdo. E como de praxe, é exclusivo ao time de profissionais que já garantiu um pacote mensal para acesso aos nossos serviços. Você precisa conhecer o ontem, avaliar o hoje com profissionalismo e malícia. E, sobretudo, se preparar para o amanhã. Pois você é o alvo. reiben a cruz, competitions, whats, like,os, mirem e Dilma. Então, vamos, senhora, deixa eu assistir.